Porque eles também precisam. Os donos destes cães trouxeram-nos à Universidade de Ciência e Tecnologia de Pingtung, de Taiwan. O objetivo é abrir o primeiro banco de sangue para animais no país, com o objetivo de ajudar cães que chegam aos hospitais veterinários com ferimentos ou com doenças que requerem transfusões. Quantos mais cães salvamos, tal como acontece com as pessoas, não sabemos quem se está a salvar, mas esse é o grande objetivo. Mas armazenar o sangue dos animais é mais difícil, por isso acho fantástico que tenhamos conseguido cumprir este objetivo e criar esta instituição. Esta cadela provavelmente também percebe que está a salvar muitos cães. Para serem doadores, os animais têm de ter as vacinas em dia, ter entre 1 e 8 anos e pesar mais de 20 quilos. Nesta altura, a maioria pertence a estudantes do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade. Se, de repente, tiver necessidade de fazer uma transfusão de sangue, não é garantido que se encontre uma solução imediatamente. Nem sempre o cão doador é saudável. Nestas circunstâncias, é impossível avançar com as transfusões. É preciso explicar que as transfusões de sangue não curam doenças. O que fazem é prolongar o tempo que temos para o tratamento. O sangue doado por esta cadela é armazenado durante 35 dias e o concentrado de glóbulos vermelhos durante 20. Já o plasma fresco pode ser mantido durante um ano e o congelado, 5 anos. Os responsáveis pelo projeto esperam também alargar este banco de sangue a gatos. O sangue doado por esta cadela é armazenado durante um ano e o congelado.